Aê, é o Max novamente Voto pras pistas, faço uma lista Master ou visa, consta na hora Vida de artista, fica essa dica Enquanto ele inveja, nós comemora Camarote, os D faz chuva de ouro E as bebê doida pra uma um patrocínio Se vim pras pistas, pode vim, mas vem fofo A rua é nóis, é nóis que tá no controle Ah, vem com menos não, passo pisando o foco Quer me pegar de exemplo, vê se assiste, aprende um pouco Eu venci bem, ano que vem se pá eu lança sem topete Passadão pela quebrada pra não dizer que eu mudei Ter dinheiro é bom, mas dizer que não presta Tudo mudou pra mim, não deixo mais precisão Meus mano bem, tá tudo bem, me dá que segue Hoje tá fácil, não é vida, para que nóis tá gatão Eu sei né vida, nóis tá gatão Eu vou de mega tenebrosa E na mão dos maloca vira isso Fiz gás cretina na vibe Lembrei da vida, foi sofrida Muita batalha, muita corrida Mas fico na mesma batida Eu vou de mega tenebrosa E na mão dos maloca vira isso Fiz gás cretina na vibe Lembrei da vida, foi sofrida Muita batalha, muita corrida Mas fico na mesma batida Eu voto pras pistas, faço uma lista, master ou visa Consta na hora, vida de artista, fica essa dica Enquanto ele inveja, nós comemora Camarote, os de faz chuva de ouro E as bebê doida pra arrumar um patrocínio Se vir pras pistas, pode vir, mas vem fofo A rua é nóis, é nóis que tá no controle Ah, vem com menos, calma, sou pisando o fogo Quer me pegar, te exemplo, vê se assiste, aprende um pouco Eu venci bem, ano que vem, se pá eu lança sem topete Passadão pela quebrada, pra não dizer que eu mudei Ter dinheiro é bom, mas dizer que não presta Tudo mudou pra mim, não deixo mais precisar Meus mano bem, tá tudo bem, vida que segue Hoje tá fácil, né vida, fala que nóis tá gatão Eu sei, né vida, nóis tá bonitão Eu vou de mega tenebrosa e na mão dos maloca virar isso Pisca as cretina na vibe, lembrei da vida, foi sofrida Muita batalha, muita corrida, mas fico na mesma batida Eu vou de mega tenebrosa e na mão dos maloca virar isso Pisca as cretina na vibe, lembrei da vida, foi sofrida Muita batalha, muita corrida, mas fico na mesma batida Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL